Boa tarde meus amigos, boa tarde gente boa, estou aqui na frente aqui do Pátio Único Votorantim Cimentos, próximo aqui da Votorã, sentido aqui o município de Piedade e também salto de Pirapora, estarei saindo aqui gente da frente e vou estar gravando uma estrada de terra que tem aqui do meu lado esquerdo, passei nessa estrada de terra uma vez, não tem muito tempo, o roteiro aqui é muito interessante, essa estrada de terra aqui para quem utiliza ela tem acesso ao bairro do Jurupará, no município de Piedade, inclusive aqui nesse percurso tem a famosa Cachoeira da Macumba, como assim denominaram ela, por conta das macumbas que são feitas aqui nesse roteiro, inclusive eu já vi várias por aqui inclusive ali na entradinha, depois que eu saí ali do asfalto e eu tinha passado por aqui não tem muito tempo e despertou interesse de estar aqui gravando e hoje acabou dando certo, retornei e vou fazer aquele registro aqui para vocês e convido vocês para virem comigo é um roteiro aqui rural, um ambiente super tranquilo, pouco movimentado, é uma região de sítios, chácaras, fazendas e eu convido vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para fortalecer aqui a divulgação que é feita aqui pelo canal PPPCX MotoVlog, Belezeira eu vi um vídeo recentemente aqui da Cachoeira da Macumba o acesso não é muito fácil, eu diria tem uma certa dificuldade, não é impossível de fazer ali a trilha também não é uma trilha também não é uma trilha muito comprida pelo que eu percebi é uma trilha bastante íngreme tem que descer uma uma certa ladeira lá mas não é essa minha missão aqui eu vim aqui mesmo com a intenção de fazer aqui o roteiro o percurso aqui acessando lá o bairro do Jurupará no município de Piedade antes de chegar lá em Piedade e por lá encerrarei a minha participação o cachorrinho ali não dá pra saber se está ou não abandonado até porque tem aqui também pessoal que reside aqui na região mas você pensa que o bicho está abandonado e também não está gente eu achei super interessante aqui esse percurso porque é um percurso que eu particularmente não tinha tanto conhecimento a respeito dele eu passava na frente ali utilizando ali o asfalto sentido ali o centro de Votorantim mas nunca tinha entrado nessa estradinha para dar um rolê por ela a estradinha aqui é super tranquila um pouco para frente aí é bastante urbanizado um pouco para frente aí é bastante urbanizado a cidade do meu lado ali direito ali a lá entradinha ali tem bastante despachos eu vi ali no chão ali materiais que são utilizados foi aquilo que eu disse é um roteiro aqui muito utilizado pelos macumbeiros que vem aqui geralmente eles utilizam as encruzilhadas lugares menos urbanizados e aí eu gostei muito da vegetação aqui desse percurso percurso uma hora sobe outra hora desce tem lugar que é um pouco mais verde outro menos aqui tem esse lago maravilhoso e aí olha a quantidade de urubu do outro lado de lá só esperando alguém morrer aí só esperando um gado morrer aí para eles poderem fazer a festa fazendo a São João proibida a entrada tem um gado bonito aí menino ó o bichão tem um gado topzera aí e aí o bichão e aí oi passou aqui gente, do outro lado é piedade cuidado, ciclista ao longo da rodovia pelo jeito esse trajeto aqui é utilizado pelos ciclistas que vem aqui pedalar bacana não sei se alguém fez algum registro aqui nesse formato o qual estou fazendo aqui hoje eu vim aqui com a intenção de registrar e postar no canal para vocês conhecerem e aí e aí e aí parei ali para dar uma olhada no celular tem alguém me ligando tem alguém me procurando pode ser cobrança pode ser minha mãe pode ser alguém tentando falar comigo nesse horário daqui a pouco chegando lá pelo asfalto eu dou uma atenção melhor e aí gente vocês curtem esse tipo de ambiente eu curto curto muito como dizem cada macaco no seu galho eu fui criado no terrão meu povo fui criado lá no estado do Mato Grosso lá em Pedra Preta lá na região de Rondonópolis fui criado tomando banho em rios córregos cachoeiras lagos lagos fui criado assim meu povo essa é a criação minha então quando eu tenho um tempinho eu venho para o meio do do mato eu gosto de estar no meio do mato tem gente que não curte eu respeito o importante é cada um respeitar o espaço do outro alguém pode dizer esse lugar que você está trafegando por aqui tem quase ninguém lugar é perigoso amigo amiga eu pergunto para vocês aonde que vamos encontrar hoje aonde que vamos encontrar nesse planeta tranquilidade 100% eu pergunto para vocês pessoal trabalhando aí olha que lugar gostoso gente que sombra maravilhosa vem para cá vem dar um rolê vamos lá hop cuidado aí pepe cuidado aí você sair fora da estrada eu Água branquinha. Chegando aqui no asfalto. Você chegou no espaço retrô? Roteiro mirante da pedra solta. Siga em frente. Bairro Jurupará. Aluga-se essa chácara para finais de semana e feriados. É gente, aqui o Jurupará tem uma infraestrutura muito boa. É um bairro com excelente atendimento. Para quem vem para cá, muita gente reside aqui meu povo. Olha aí, que espaço maravilhoso. E tem que ter o caramelo no percurso. O que seria do percurso é o caramelo. O que é o caramelo? 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 O senhorzinho sentado lá, pensando na vida. O pessoal aposentado geralmente curte. Bairros mais afastados das grandes concentrações. Eu, particularmente, já passei dos 40. Prefiro ambientes como este aqui, entre outros. Vente-se chácaras e terrenos. Auuu! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou acessar aqui a SP79 Sentido Votorantim E por aqui Gente minha Vou encerrando a minha participação E até as próximas Gravações Aos próximos Conteúdos Desde já agradeço A atenção de todos Aqueles que tem Acompanhado esse canal Aqueles que conhecem E que ainda irão conhecer Tá bom? Fiquem com Deus Abraços Do PP Fui, fui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Tudo bem? A CIDADE NO BRASIL